Música Segunda, Paulo. Minhas armas benditas Você conhece, você sabe, grita, galera Cai pra dentro, olha o show Olha o show, divino preto Vai ser feita, vai abrir a bandeira E a jovão do lado de fora, caiu em riquei agora no show Caiu pra dentro, veio comigo, Ribeiro Preto Ribeiro Preto, a cidade da grande festa Olha o show, divino preto Vem pôr pro Vir profissional Vem pôr pro Vir... Vem pôr pro Vir... Vem pôr pro Vir... Vai, 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 vai. Vou clicar... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Encheu o papel! E aí... Uma maluquia dica... Elas são nas limpasas... Carvalho... C долogia... É, ele contou pra encher o caralho mesmo. E essa naranja... Tudo pra encher a rota, não precisa acontecer de powder. E aí, você vê... A expressão do nosso dele, ele apontar a dor de chá... Agora... Obrigado.